É o amor de Deus Que mexe e remexe, faz meu coração bater É o amor de Deus Que mexe e remexe, faz meu coração bater Nessa onda eu quero entrar Vou sem medo e Jesus vai me ensinar A louva, a louva, a louva 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 Nessa onda eu quero entrar Vou sem medo e Jesus vai me ensinar A louva, a louva, a louva A louva, a louva, a louva A louva, a louva, a louva, a louva, a louva A louva, a louva, a louva A louva, a louva, a louva Na, 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 na